Oi gente, tudo bem? Agora a gente vai fazer um vídeo e peraí, antes de começar, eu sou o Pietro, eu sou o Pietro, eu sou a Raíssa, esse aqui é o Pietro, Malagão, gente, hoje, hoje, a gente vai cantar uma música e dançar, chama, não, não sabe não, que chama avião sem aça, se você conhece, mete o dedo, mete, 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 até quebrar a mão, chuva de like, gente, bem ligada, like, 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 igual hoje, like, 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 muito like, muito like, gente, vamos comer? Peraí, comer não, comer não, eu falei comer, vamos, primeiro, vocês vão ter que clicar no sininho, clicar no sininho, clicar no like e vamos esperar um pouquinho o Pietro, a gente vai esperar vocês pra pôr, ó, quando a gente bater 40 mil milhões, a gente vai fazer uma, acho aqui, uma placa ali, ó, placa ali, vocês vão deixar, né, fazer uma placa ali, feliz 10 milhões, não, 40 mil milhões, e a gente vai ver, comemorar, vou gravar com vocês, tá bom? Ó, gente, primeiro vocês tem uma, dê um like, e vamos fazer uma festa na piscina, se eu não tiver uma grifada, tô grifada, gente, vem logo, Pietro, é que aqui tá escorgadil, ó, tá escorgadil mesmo, vamos começar a música, Pietro? Um, dois, três, põe a música, Jace! Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você, futebol sem bola, pio branco sem frajola, sou eu, assim sem você, porque é que tem que ser assim, que o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, tem mil alto-falante, foda-te falar com mim, eu não existo longe de você, e a solidão é meu pior castigo, eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo, eu não existo longe de você, peraí, começa a gente um novo vídeo.